DJ Paulinho Faz a chota de gangor, vai piranha eu quero ver Vai, é DJ Paulinho, vai, ele quer te ver Vai subir, vai descer Faz a chota de gangor, vai piranha eu quero ver Vai subir, vai descer Vai subir, vai descer, faz a chota de gangor, vai piranha eu quero ver Vai subir, vai descer Vai subir, vai descer, faz a chota de gangor, vai piranha eu quero ver Eita, é o DJ GBR DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? A rave do GPI, ela não para de dançar Faz movimento circular, pra lá e pra cá 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 Faz a chota de gangor, vai piranha eu quero ver Vai, é DJ Paulinho, vai, ele quer te ver Vai subir, vai descer, vai subir, vai descer Faz a chota de gangor, vai piranha eu quero ver Vai subir, vai descer, vai subir, vai descer Vai subir, vai descer, vai subir, vai descer Faz a chota de gangor, vai piranha eu quero ver Faz a chota de gangor, vai descer, vai descer Faz a chota de gangor, vai descer, vai descer Faz a chota de gangor, vai descer, vai descer Faz a chota de gangor, vai descer Obrigado.